Vamos ver as top 7 regras para investidores e traders de um famoso analista de Wall Street nos anos 60, Peter Wyckoff. Ele escreveu o livro The Psychology of Stock Market Timing e na edição de 1968 a gente encontra uma lista com 32 regras do Peter Wyckoff. Essa lista foi reproduzida no livro Psicologia do Investimento Explicada, do Martin Pring. Foi assim que eu tive contato e eu resolvi selecionar as 7 melhores sacadas e trazer aqui para você de bandeja. Então soca a mão no like, quem não der like vai tomar stop. Especulação exige julgamento frio, autoconfiança, coragem, flexibilidade e prudência. Nada vai te fazer perder mais dinheiro no mercado do que as suas emoções. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui um exercício para você fazer antes de você operar o mercado. Pode ser ali 15 minutos antes, um pouquinho antes de você sentar na frente do computador para operar. Faz esse exercício. Então vamos lá, vamos dizer que você vai operar de manhã. Você acordou, fez uma atividade física, tomou uma ducha gelada, sentou na frente do computador e antes de você já abrir ali o gráfico, você vai clicar nesse vídeo aqui e você vai simplesmente ficar olhando para a tela, para essas frases que ficam aparecendo aqui. Não é baboseira, vai por mim que isso daqui vai te ajudar. Faz pelo menos um teste. Não precisa assistir o vídeo inteiro, é óbvio. Pode ser só 10 minutos, 15 minutos. E você vai simplesmente controlar sua respiração olhando para a tela, com o celular no silencioso, não pode perder ali, se distrair com outra coisa, não pode ter notícia passando na TV, no fundo. Você vai ficar concentrado, de preferência com um fone de ouvido, simplesmente respirando, controlando ali sua respiração e olhando para a tela, para essas frases aqui. Simplesmente faz isso antes de falar besteira nos comentários, falar que é motivação, besteira, isso daí. Faz esse exercício que eu estou te falando, que você vai encarar o mercado com um julgamento muito mais frio. Mas não se esquece que é o conjunto das coisas. Não adianta você fazer isso assim que acordar cheio de remela no olho. Faz a atividade física, toma um banho gelado e assiste 15 minutos, pelo menos, desse vídeo aqui. Regra número 2, essa aqui é muito boa. Sabe o que você faz quando você está ali na frente do mercado e você está na dúvida? Você não sabe se é para comprar, se é para vender? Sabe o que você faz? Nada. Nas palavras do Peter Wyckoff, quando estiver em dúvida sobre o que fazer no mercado, não faça nada. Nada pode destruir o temperamento frio de um homem com uma especulação não sistemática. Mesmo que você tenha uma forma de operar ali que envolve muita análise de contexto, uma forma mais discricionária, ainda assim você tem que ter alguns parâmetros ali, tem que ser sistemático. Então é muito importante que você tenha um sistema operacional, um conjunto de regras específicas, porque é isso que vai te fazer clicar o botão. Porque tendo um sistema, você sabe exatamente quando que é para comprar, quando que é para vender e quando não é para fazer nada. Então se faça a pergunta, você tem um sistema? Você tem um método operacional? Regra número 3. Cuide das perdas. Os lucros tomarão conta de si mesmos. Qualquer pessoa que seja referência no mercado vai te falar exatamente isso. Quer ver só uma coisa? Olha só o que o Márcio Noronha falou. O stop é a alma do negócio. Se tem alguma coisa que seja a alma do negócio no mercado de bolsa, é o stop. Então saiba disso, nada é mais importante que o stop. O nome do jogo é tomar conta das perdas. Como diz o Peter Wyckoff, os lucros tomarão conta de si mesmos. Então quando engatar ali a tendência de alta, você está comprado e você está atento a vários fractais, não apenas um fractal, você está olhando um tempo maior, podendo esticar, alongar o seu alvo. Acabou, você vai ganhar dinheiro, os lucros tomarão conta de si mesmo. O negócio é você controlar ali as suas perdas. Regra 4. Sempre que a esperança se tornar um fator principal na determinação de sua posição no mercado, encerre tudo rapidamente. Olha só, essa aqui eu vou até dar um exemplo aqui no gráfico. Imagina que eu estou comprado. Por que eu estou comprado? Ah, porque eu estou aqui deixando topos e fundos ascendentes, eu estou acima da minha média móvel, e é isso, eu estou comprado por esse motivo. Perdeu o fundo, eu vou ter que estopar. Agora, quando a pessoa está apaixonada por um ativo, por exemplo, Magazine Luiza, ela até entra na operação pelos motivos que eu falei. E aí, quando perder o fundo, ao invés de estopar a operação, o que a pessoa vai fazer? Ela vai falar, não, mas espera aí, veja bem. Ou seja, já virou esperança, deixou de ser técnica. Quando você se der conta, então, de que a esperança é o fator principal, simplesmente fecha a operação, fecha a plataforma também, volta no dia seguinte. Essa daqui é muito importante para o pessoal aí que me manda a mensagem de largar emprego. Olha só, novamente eu vou trazer aqui nessa regra número 6, um trecho da conversa que eu tive com o Márcio Noronha. Então, eu acho que se você precisa do dinheiro que você está operando para pagar as suas contas, é melhor não ir para a bolsa. Vai procurar outra coisa para fazer. Então, isso vai de encontro até com a regra número 1 ali, né? Você não vai conseguir operar de forma fria se você está dependendo desse dinheiro para pagar a mamadeira das crianças. Então, em outras palavras, não especule com o dinheiro da mamadeira. Especule com o dinheiro da pinga. Número 6. Jamais cancele ou diminua um stop quando a ação estiver se aproximando dele em um mercado em queda rápida. Pergunta para um trader qual foi a maior perda que ele já teve. Provavelmente, ele vai te falar que foi no momento que o mercado estava derretendo e ele resolveu tirar o stop na esperança de que o mercado voltasse a fazer um repique para ele sair num preço melhor. Então, simplesmente não faça isso. 7. Somente as variações de preços e volume de negociação lhe dirão o que fazer e quando fazer. Essa aqui eu vou dedicar para o bando de Zé Mané que deu dislike lá no meu vídeo sobre volume. Você acha que ele ia mencionar aqui volume de negociação se isso não fosse importante? E aqui é legal que ele fala sobre não ter opiniões preconcebidas em relação a um ativo e nem se deixar influenciar por forças externas. Ou seja, não oriundas do gráfico. Todas as informações que você precisa para a sua tomada de decisão estão contidas no gráfico. Você não pode se deixar influenciar por questões externas. Você consegue operar simplesmente olhando preço e volume. Sim, é legal ter ali uma média móvel para quem opera tendência mas basicamente o que você precisa é preço e volume. Então não deixa de assistir meu vídeo sobre volume. E quem puder ajudar aí com o algoritmo do YouTube dando um soco no botão do like eu agradeço. Tamo junto, sucesso, aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.